Música Santo Eloy nasceu por volta do ano de 519. Em 1888, perto de Limoges, França. O bom santo Eloy pertencia a uma nobre família de camponeses que trabalhava na própria lavoura. Deixou o campo e foi trabalhar em uma ourivesaria. Era muito hábil na esmaltagem e cinzelamento do ouro. Servir ao rei francês. No ano de 632, Eloy fundou um mosteiro ao sul de Limoges. Fundou depois o mosteiro feminino em Paris. Em maio de 641, foi ordenado padre e bispo de Noion. Eloy colocou todo o seu zelo na missão apostólica. Faleceu em 660. Em Paris, no bairro de Ferreiros, Ferramenteiros e Marceneiros, foi dedicada uma igreja a Santa Eloy, reconstruída em 1967. Giovanna Leonard para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. É isto. Amém. 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 Amém.